Música Seu João Garrote sempre foi uma pessoa econômica, desperdício é palavra proibida nessa casa. Mas ele não se limitou apenas em reduzir o tempo no banho, fechar a torneira enquanto escova os dentes ou aproveitar a água da máquina. O professor e procurador aposentado foi além. Seu João é também inventor, este aqui é o pedacinho preferido dele. A cabeça não para de pensar em estratégias pra facilitar a vida e também economizar. Foi daí que ele pensou, por que não aproveitar algo que vem lá de cima do céu e o melhor, não tem nenhum custo. Essa caixa d'água aqui do Seu João tem 25 mil litros e tem água pro restante do ano, né Seu João? Certo, 12 meses aqui não falta água. O senhor usa de que forma essa água? Essa água aqui que gasta mais, é pra aguardar jardim, lavar carro, calçada, enfim, tudo que gasta mais é que a gente gasta a água dela. A água da chuva também é usada pra encher a piscina, que por sinal fica coberta pra que a água não evapore. Por dia, dependendo das condições, é possível perder até 2 litros. Uma equipe da Saneago visitou a casa do Seu João e aprovou a iniciativa. O supervisor de micromedição fez apenas um alerta pra quem pretende seguir o exemplo. Pra quem faz o reuso da água é não misturar com o reservatório domiciliar. São águas totalmente de usos distintos. Um é pra questão do uso ao ser humano, né, da questão de beber, de lavar as roupas, lavar as vasilhas. E a outra que é do reuso é de reaproveitamento pra jardinagem, lavagens de piso, até lavagem de animais você pode utilizar. E se tem algo que gasta água é a lavagem de um carro, não é mesmo? Mas não precisa ser assim. Aqui hoje já existe a lavagem a seco. Tudo que o profissional precisa, olha só, tá aqui nessas maletinhas. Eu vou conversar com o Noel, que há um ano e meio faz esse tipo de serviço. Noel, dá pra calcular a economia de uma lavagem a seco pra uma lavagem convencional? Dá, dá sim. Uma lavagem convencional com água gasta-se em média de 300 a 400 litros de água por carro. Na ecolavagem, lavagem a seco, 1,25 litro de água é suficiente pra lavar um carro completo. É uma economia gigantesca, então. Demais. Agora o resultado é o mesmo? O carro fica limpinho do mesmo jeito? O mesmo, o mesmo. Pode olhar aqui, tava sujo, tá limpinho. Dicas simples podem gerar uma grande economia, como por exemplo, reduzir o tempo no banho, ensabuar com o chuveiro desligado, fechar a torneira enquanto escova os dentes, aproveitar a água da máquina de lavar, aguar as plantas só com o necessário, ensabuar a louça com a torneira fechada e ao invés de lavar a calçada com água, use a vassoura. E uma boa notícia é que parece que os goianienses estão mais conscientes. Houve uma redução de quase 8% no consumo de água na capital. Isso em relação ao mesmo período do ano passado, o que representa uma economia de mais de 50 milhões de litros de água tratada. O suficiente pra abastecer por um mês uma cidade como Guapó, que tem cerca de 11 mil habitantes. Em 2017, tivemos a pior seca dos últimos tempos. Mais de 100 bairros da capital e também da região metropolitana ficaram sem água por vários dias. Foi decretada a situação de emergência por 90 dias na bacia do Meia-Ponte. Este ano, ainda não se descartou a possibilidade de racionamento. Mas a Saneago garante que tem trabalhado para evitar que a situação fique crítica e que a população sofra com o desabastecimento. A Saneago, principalmente na capital, tem uma ação muito contundente. Então, por isso que a gente tem, hoje é considerada uma das capitais com menor perda de água no Brasil. Hoje a gente tem duas captações. Uma captação que foi da década de 60, 70, e a outra captação do final da década de 80. Então, a gente praticamente tem esses dois locais, graças a essas ações que a gente teve e tem diariamente. Está secando tudo. Agora eu sou uma pessoa prevenida. A gente tem que ser realista. Porque se eu tenho condição de apanhar a água pelo telhado, eu tenho um telhado de 600 metros quadrados aqui, a água cai e vai embora. Agora não, pelo menos 25 mil. Eu queria pôr 200 mil.